Ai, que ótimo, eu não vejo a hora de ver essa cidade pelas costas. Essa cidade e as pessoas que moram lá. Ei, ei! Quem é que chamou aqui, hein, Sheila? Ai, ué, não diz nem como vai, nem boa tarde. Que brincadeira é essa, Sheila? Brincadeira? Chama de brincadeira uma visita de pêsames. Ai, ai, já sei. Acha que é brincadeira porque eu tô rindo, né? Bom, é uma visita de pêsames, mas eu não gostava nada, nada do defunto. Ao contrário, eu odiava. Que defunto. Sheila, Sheila, o que é que você tá fazendo aqui? Escuta aqui, como é que você entra na minha casa sem ser convidada? Ai, o grande amor defuntou. Sheila, o que é que você tá dizendo? Você tá maluca, você tá de porra e eu tô só bancando a idiota. Ela não está bancando a idiota, querida. Ela é idiota. Eu? Mas eu, Paulinha? Eu sou idiota? Ou é você que tá chorando pitangas nos quatro cantos do Rio de Janeiro, abandonada, jogada às traças? Escuta que eu sou infeliz. Você vem fazer o quê aqui? Apazanar minha paciência é... Isso, vocês se enlouqueceram as duas? Eu vim aqui olhar na sua cara e rir muito. E te dar o troco de todas as humilhações que você me fez sofrer. Ana! Como é que você deixou essa maluca invadir a minha casa? Você sabe, você tem consciência que você pode ser bem mentira por causa disso? Eu falei que ia anunciar que madame estava almoçando, mas ela me empurrou e foi entrando. Ah, então isso é invasão de domicílio. Vou chamar a polícia. Ah, pro diabo você é a polícia. Não queria vir aqui? Eu queria te encontrar num lugar público. Eu sonhei com isso até. Cheguei a pensar em te encontrar num lugar cheio de gente. Porque se não há testemunhas, não há humilhação, não é mesmo? Cristina. Xô! Sai daqui, Sheila! Vai embora! Sai daqui! Como é que você invade o meu espaço assim, de repente? Olha, Paulinha, nada mais pode me ofender. Mesmo eu estou de alma lavada. Eu queria ter esperado um pouco, sabe? Eu pensei até em te mandar uma carta, um telegrama, colocar um anúncio no jornal, né? Ou até te enviar umas flores. Mais precisamente, uma coroa fúnebre. Uma faixa dourada em inscrição da sua inseparável inimiga, Sheila. Ah, mas não aguentei. Eu precisava olhar na sua cara, bem no começo da sua fase negra. Ainda morrendo, agonizando diante de mim, exalando o último suspiro. Só isso eu vim fazer aqui, olhar pra você e ver o Carlos morrendo dentro dos seus olhos. Pra sempre! E vivendo, pulsando dentro do seu coração, pra você sofrer. Só isso eu vim fazer. Olhar pra você. Bonita, elegante, sofisticada, jovem. E na lata do meu... Eu vou matar você, Sheila. Eu vou matar você. Eu vou matar você, sim. Sabe o que mais me desapontou no Carlos todo esse tempo? Sabe o que foi? Saber que ele pode ter se interessado por uma mulher como você. Por um minuto, por 15 minutos que seja. Me larga. Calma, me larga. Não, 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 não. Não foram só 15 minutos. Foram alguns anos. E com você? Hum, alguns meses. Quer dizer, gostar mesmo. Algumas semanas ou dias. Pois se até no próprio dia do casamento, o Carlos se atrasou pra salvar a Joyce e você lá, correndo ao redor da igreja, com uma perua jovem, na véspera de Natal. Ai, Paulinha, se algum dia o Carlos tiver que se lembrar de uma mulher com saudade, há de se lembrar de mim. E não de você. Maldita. Você não tinha o direito de invadir a minha casa pra me agredir assim. Ó, vê um copo de água com açúcar pra sua patroa. E depois, prepara um bom saio de banho pra quando eu for embora, tá? Ana. Tira essa mulher daqui! Não sei, chama o porteiro, chama o corpo de bombeiro, chama o segurança, mas tira ela daqui! Olha, eu vou começar a gritar pela janela. Sheila, vai embora! Ei, mas o que é isso? Endoidou também, é? Que ótimo! Somos duas! É melhor a senhora se retirar da casa que a madame Paula, a dona da casa, está pedindo. Depois a senhora telefona e marca uma reunião. Sim, com licença. Se você colocar a mão em cima de mim, de novo, eu te corto em pedacinhos. Vem! Deus, para, para, para as duas! O que é? Vocês enlouqueceram? Tudo bem que vocês nunca se gostaram, mas não precisa também entrar numa luta corporal por causa disso. Dá pra sentar e ter uma conversa franca. Não há nada que não possa ser resolvido assim. Eu tenho pena de você, Sheila. De mim, Paulinha? Mas é de você que todos têm pena nesse momento. Eu não me engano, Sheila. Na clínica, então, as pessoas choram pelos cantos. Nossa! Quando souberam que você estava proibida de entrar lá, você não pode nem imaginar a indignação geral. Mas por que as pessoas falaram? Queijos! as pessoas diziam assim. Ah! A ex-esposa do nosso diretor, pobrezinha, vai se sentir humilhada. Era assim que as pessoas... Não é, Yara? Fala pra ela! Você tá maluca, Sheila! Eu vou te dar o troco disso tudo muito antes do que você espera! Ai, que confusão. Troco do troco. Hum, divertido que deve ser. Ah, bom. Hum, tô com a garganta seca. Não se bebe nada nessa casa, uma champanhe. Hum, você não oferece champanhe pras visitas? Não é a sua bebida preferida? Eu só bebo em boa companhia. Ou só bebe quando o Carlos paga. você tá louca. Você tá desequilibrada. Todo mundo sabe disso, Sheila. Todo mundo já tá sabendo que você está louca. Até mesmo o Daniel, outro dia desses, queria internar, assim, um hospício. Com camisa de força e tudo. chora? Mas eu ia achar ótimo ficar um tempo no hospício por conta dos meus sócios. E não preciso ir de camisa de força, não. Eu vou espontaneamente. Você é que vai acabar no hospício. Porque você não vai aguentar a humilhação de ser rejeitada, desprezada, trocada por outra. Não riu? Não se divertiu quando o Daniel me trocou pela Bianca? Ai, olha-se no espelho. E ria de você mesma. Sheila, eu juro. Eu juro que eu vou contar pro Carlos tudo que você tá fazendo. Você não pode mais trabalhar com eles na clínica desequilibrada do jeito que você tá. Você tá doente. Você precisa de tratamento. Eu? Eu estava doente. Agora eu estou curada. Depois de olhar pra cara da Paulinha, nossa, eu tô vendendo saúde. Eu vou matar você. Sheila, para! Ah, não! Ah! Pare as duas! Vocês estão loucas?